Salve a todos meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, e sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, olha só o que acabou de chegar aqui pra gente, pessoal, simplesmente do nada, porque eu tava aqui jogando as torres do tempo pra poder ganhar os pontos ali, subir naquele rank que termina amanhã e tudo, tava até pra poder fazer um vídeo sobre isso pra vocês, quando do nada surgiu uma torre de Halloween, eu vim aqui pro meu no principal e eles trouxeram esses dizeres pra nós, o Halloween chegou, chegou a temporada assustadora, confira as torres de Halloween para encontrar doces e guloseimas especiais, entre se ousar. Então, a gente vai aproveitar o embalo pra poder conferir essa nova torre que eles acabaram de adicionar aqui pra gente, vou jogar a primeira delas aqui, já tem uma skin lá inclusive disponível pra gente, pra que possamos conferir também os cenários lá tematizados por Halloween, entre outras skins também como essas que eles estão mostrando aqui pra gente, né? E lembrá-los mais uma vez que tá acabando aí a chance da gente chegar no top 5% daquele rank lá das torres do tempo, também poder resgatar as recompensas. Então, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal também, relacionados aí ao Mortal Kombat 1, beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Sem mais delongas, pessoal, como eu tava dizendo pra vocês no início do vídeo, né? Eu tava aqui jogando as torres de temporada, né? Pra poder conseguir os pontos, pra poder concluir ali, ou melhor, subir um pouco mais naquele ranking das torres do tempo e alcançar o top 5%, quando do nada, cara, simplesmente do nada, surgiu essa torre aqui, ó, de Feliz Dia das Bruxas, onde nós já temos aqui a primeira das recompensas, né? Dessas skins tematizadas desse período que eles estão trazendo pra gente no Mortal Kombat 1, que é a primeira aparência, no caso, né? Do Smoke Undead Carnivore, que eles estão trazendo aqui pra gente. E antes da gente jogar pra conferirmos juntos aqui essas lutas, só pra poder lembrá-los, tá, pessoal? Amanhã encerra o prazo da gente fechar o desafio semanal ali, ó, pra gente poder conseguir os 75 Dragon Crystal semanais e também esse ranking do top 5% ali, ó. Eu estou com 183 pontos no presente momento e eu já alcancei o top 25% pra poder garantir essa skin aqui do nosso querido Raiden, ó, o Raiden de Wuxi, a do top 10% e a do top 5%, são paletas de cores ali de trás que nós já conseguimos pro Reiko e pra Milena no modo história que eu já mostrei aqui pra vocês. Então, caso seja do interesse de vocês aí, cara, pelo menos pegar o top 25% pra skin do Raiden, então basta chegarem nessa pontuação ali de 183, que é o que eu estou no momento, pra poder chegar nesse ranking também, nessa posição no caso. Então, vamos lá, galera, dar uma conferida agora nessa torre de Halloween que acabou chegando aqui, pra gente poder dar uma conferida nas fases, nas lutas que vão ter aqui, nas skins diferenciadas que eles vão trazer pra esses personagens. Olha só, mano. Tem um S ali no meio, Test Your Might ali também. Algumas lutinhas diferentes, né? Vamos conferir juntos aqui, ó, a questão da dificuldade. O bom é que meu Noob Saibot tá forte, então é possível que eu acabe passando mais rapidamente. É possível. Vamos ver. Hum. Ó, o modificador ali, ó, que eles estão utilizando os moceguinhos. Essa fase macabra aqui, ó, do cenário de One Kid, a gente já tinha visto também, né? Ó o Scorpion ali, ó. Lá vêm os moceguinhos. Deixa passar. Deu aquela espunada. Essa skin do Scorpion tá diferente, né? Diferente assim, ela tá tematizada pro Halloween, realmente. A coloração do personagem e tudo mais, parece, né? Beleza, já tivemos aí a primeira luta. Noob Saibot wins. Vamos tentar correr um pouquinho mais com isso daqui. Show de boleta. Eu acho que a gente vai ganhar experiência mesmo, só no final dessa torre. É até bom que a gente vê a quantidade de XP que isso aqui tá dando e também a próxima torre, né? Porque eu acredito que devam ser várias torres pra gente poder jogar, né? Vamos ver quando a gente finalizar aqui. Ai, pegou. Ó o Hermar com os olhos vermelhos, ó. Beleza. O bom é que meu noob tá forte. Então eu acabo conseguindo passar essas lutas bem rapidamente aqui. Vamos lá. Seguindo aqui. Noob Saibot wins. Eu quero ver o que tem naquele S ali e depois ver o Test Your Might também. Deve ser alguma abóbora, alguma coisa assim, né? No mínimo. Beleza. Bora ver o traje do Reptile aqui agora que eles vão trazer pra gente. Ah, traje construto do Reptile mesmo. Nada diferente do que a gente já viu, né? No caso. Beleza. Opa. Opa. Passou direto. Show. Já foi mais uma. Noob Saibot wins. Show. Vamos lá. Agora bora conferir essa luta S aqui, rapaz. É bem difícil a gente ter uma luta S assim nessas torres, né? Raramente acontece. Pelo menos. Eu não lembro da última vez que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Um orb se move atirando bolas de sangue em direção ao combatente. Acerte o orb 10 vezes antes que o tempo acabe. Ah, tá. É um survive, mano. Entendi. Entendi. Achei que era um outro tipo de coisa. Tem que acertar 10 vezes antes que o tempo acabar. Jesus amado. Vamos, Fivira. Beleza. Acertamos as 10 vezes. Esse tipo de survive costuma ser chato, cara. Tem alguns dentro de invasões que, pelo amor de Jesus, haja paciência, viu? Vamos lá. Test your might. E aí, depois, acho que a última luta já, né? Dessa torrezinha aqui. São sete lutas. Eles pegaram basicamente a mesma quantidade que eles colocam lá nas torres do tempo. Nas torres de temporada, quer dizer. Beleza. Ah, show de bola. Tranquilo. Excellent. Boa. Guardando resposta do servidor. Não cai agora não, meu filho. Não é o momento. Pra você poder cair. Vamos? Aí. Beleza. Ainda tem mais duas lutas então, né? Show. O bom é que é jogo rápido. Pra gente poder finalizar esse videozinho de hoje aqui, meus amigos. Conferir a recompensa que a gente vai pegar pro Smoke. E ver se a gente já vai ter uma próxima pra poder resgatar. Aí, ó. O Raider tá com sua aparência também regaçada. Ah, meu Deus do céu. Agora chegou os subchefes. Onde as lutas tem mais de um round. As duas últimas aqui, pelo menos, são assim, né? Porque se a do Raider tá assim, com certeza a última vai tá também. Ah, meu Deus do céu. Ok. Raider. Dá um tempo. Ué. Beleza. Fechou. Noob Saibot. Weird. Ok. Mais algumas moedinhas ali prateadas que eu preciso juntar mais pra poder pegar Brutality. Agora vamos lá pra última luta, meus amigos. Pra gente poder pegar o traje do Smoke, que inclusive é o chefe dessa torre aqui, né? Dessa primeira torre, no caso. Aí eles devem atualizar ali, acredito eu, né? Assim como eles fazem com as torres de temporada. A gente vai subindo os níveis e tal. Opa. Au. Beleza. Ih, rapaz. Lá vem. Opa. Hum. Naqueles momentos, tipo, luta final de chefe. Da... De invasões, mano. Que beleza, hein? Dá pra lá, Smoo. Põe que meu noob tá regação no HP dele. Pelo menos isso. Não ia pegar. Droga. Ok. Nossa senhora. Ainda temos mais um round. Lembrando ali que eu tô utilizando o dínamo estático, né? O talismã. Porque aí, se meu HP ficar muito baixo, eu ativo ele aqui rapidão e já era. Ah, eu vou enfrentar você invisível. É isso mesmo. Ok. Então toma comba aí. Toma, carai. Aê, rapaz. Boa. Show de bola. Pontinhos aqui. Vamos ver a quantidade de XP que essa torre tá dando. Conseguimos aí a skin Insatiable Zombie. Ah, mas não era essa. Não era? Ok. Ah, tivemos mais uma paleta. O Undead Carnivore que eles tinham mostrado pra gente. Alguns cartões de combate aqui do Halloween também, ó. Já liberamos. Alguns créditos. Moedas douradas. Caraca! Olha a quantidade de XP que essa torre deu, Jesus. 18 mil de XP, cara. Nossa! Isso daqui pra poder upar personagem vai ser muito bom, viu? Pra quem tiver upando o boneco aí ainda, ó. Pra poder pegar Dragon Crystal lá nos níveis de maestria e tudo mais. Mais 18 mil de XP, galera. Que isso, mano? Vamos ver aqui se acabou essa torre. Se eles vão resetar aqui. Continuar com a torre. Vamos ver. Torre concluída. Ganhei 10 pontos. Ok. Desafio concluído. Beleza. Eles são dos desafios mesmo. Eu não preciso dessa relíquia aqui que eu já tenho um monte. Feliz dia das bruxas. Completo. Bom, acho que é isso, né? Terminou, ó. 200 pontos ali. Ela deu 18 mil de XP. É isso, galera. Então, assim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar mais algumas vezes aqui, né? Pra poder ver se, de repente, libera mais alguns trajes e tudo mais. Eu acho que não. Porque tá mostrando ali, ó. Minha câmera tá até em cima. Que a torre, ela foi completada. Então, ela não tem um próximo nível, vamos dizer, né? Pode ser que eles vão atualizando aí no decorrer da semana. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Eles devem trazer um comunicado pra gente, né? Nas redes sociais também falando acerca disso. E aí, conforme for, eu trago essas informações mais detalhadas aí pra vocês de como é que esse negócio vai funcionar. Mas tá aí, cara. Corram lá na torre do Halloween pra poder resgatar o seu traje diferenciado aí do Smoke e ganhar 18 mil de XP com o personagem. Acredito, se a gente jogar de novo aqui, cara, a gente deva ganhar os 18 mil de XP também, né? Então, vai ser uma boa oportunidade aí, como eu acabei de falar, pra poder upar os personagens. À medida que tiver mais informações, como eu acabei de falar, eu vou trazendo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, meus amigos. Concluam lá os desafios antes que vir amanhã do Top 5% aqui. Pra pelo menos chegar ao Top 25, poder garantir o traje do Raiden Ushi e também os seus Dragon Crystals semanais, que são os 75. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais e... Fuemos, meus amigos!